Uma arma na prevenção de doenças. A vacinação é a forma mais fácil de proteger o organismo contra doenças e evitar que elas sejam transmitidas a outras pessoas. Roseli sabe disso e mantém a vacinação do filho Arthur sempre atualizada. Para prevenir, eu prefiro dar do que doercer depois e prejudicar. Em 2017, o Ministério da Saúde alterou o calendário nacional de vacinação. Entre as novidades está a inclusão da vacina contra o HPV para meninos de 12 e 13 anos de idade. Além dos meninos, a proteção contra o HPV será ampliada para as meninas. Este ano, as adolescentes de 14 anos também podem tomar a vacina. Ela também será oferecida para homens com HIV e AIDS entre 9 e 26 anos de idade, pessoas que fizeram transplantes e pacientes com câncer. Outras cinco vacinas também terão o público-alvo ampliado em 2017. Hepatite A passa a ser disponibilizada para crianças de até 5 anos. Antes, a idade máxima era 2 anos. Tetraviral passa a ser oferecida para crianças com até 4 anos. Antes, a aplicação era feita até os 2 anos. Já a vacina meningocócica C passa a ser disponibilizada para adolescentes de 12 e 13 anos. DPA adulto passa a ser recomendada para gestantes a partir da vigésima semana. Tríplice viral. A população de 20 e 29 anos começa a receber a segunda dose da vacina. Antes, a idade limite era 19 anos. É importante que essa população também comece a entender a importância da vacinação, porque não só criança tem que ser vacinada, mas qualquer público-alvo definido pelo Ministério da Saúde deve receber a vacina. São 3 bilhões e 900 milhões de investimentos anuais em vacinas, 300 milhões de doses de 19 tipos diferentes de vacinas no nosso calendário de vacinação. Nós estamos comprando vacinas mais barato, estamos apertando os fornecedores, mesmo laboratórios públicos. Só em três vacinas, economizamos 65 milhões. E com isso estamos ampliando, como fizemos com o HPV para meninos, com mudança de protocolo, ampliando a vacinação para outras faixas etárias e permitindo que as pessoas possam se vacinar numa faixa de tempo mais ampliada. Ainda segundo o ministro da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe será antecipada neste ano, a exemplo do que ocorreu em 2016. Professores da rede pública e particular de ensino estão incluídos entre os grupos prioritários. A vacina contra a gripe estará disponível no dia 17 de abril para toda a população. Será o dia D de vacinação do H1N1, mas alguns estados terão recebimento antecipado, especialmente os estados mais frios, no sul, e se quiserem poderão antecipar o início da vacinação.